Fala só, galera! Essa questão sobre se o vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo nunca vai cair no vestibular. Nunca vai cair, na verdade, no sentido de Ah, marque alternativa sobre o que você considera se o vírus é um ser vivo ou não. Não vai cair letra A, sim. Letra B, não. Não vai cair isso. O que você tem que oferecer é argumentos pra comprovar tendo em vista de quem pensa que ele é um ser vivo e tendo em vista de quem pensa que ele não é um ser vivo, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. Muitos consideram o vírus como não sendo um ser vivo. Kennedy, me dá argumentos. Então você não tem que decorar. Não vai cair essa discussão. Você tem que dar argumentos. Me dá argumentos, Kennedy, que consideram o vírus como um ser que não é vivo. Não tem célula. O vírus é acelular. Lembrando que o vírus fora da célula é chamado de vírion. Não esquece disso, tá? Vírion, ele é acelular. Ele não possui metabolismo próprio. Então são alguns argumentos. Agora tem alguns autores, já caiu em prova, que argumentam que o vírus tem vida, sim. Se caiu em prova. Porque alguns autores, eles argumentam que o vírus tem vida. O que você vai colocar? O vírus, dentro da célula, ele tem um poder de replicação. Dentro da célula, o vírus também, só pra ter uma noção, ele tem um poder de mutação e até de evolução, mudar ao longo do tempo. Então são esses argumentos que você tem que ter pra marcar e acertar uma prova. Deixa que a gente explica.